Ah, essa canção Essa não poderia ficar de forma alguma De fora do nosso primeiro DVD Vamos falar de amor Queria falar desse amor Das nossas loucuras Queria te dizer o quanto sofro Quando nós dois brigamos, amor Mas juro tudo o que fala Penta a boca pra fora Raiva do momento E a verdade que eu não vivo Meu bem sem você No meu pensamento Queria falar desse amor Dessas aventuras Queria te dizer o quanto Choro quando nós dois brigamos, amor Mas saiba que eu não poderia viver um segundo longe de você Queria te dizer o quanto sofro só de pensar em te perder Amor, te quero do meu lado a todo momento Preciso agora de você Vem correndo de lado Todo esse sofrimento Te quero tanto, minha amada Sem você Sem você eu me sinto nada Nada Amor, você sempre foi dona do meu coração Preciso ter você comigo Não me deixe só com essa solidão Te quero aqui do meu lado Amor, você sempre foi dona do meu coração Sempre serás minha amada Amor Queria falar desse amor Queria falar desse amor Dessas aventuras Queria te dizer o quanto Choro quando nós dois brigamos, amor Mas saiba que eu não poderia viver um segundo longe de você Queria te dizer o quanto Sofro só de pensar em te perder Amor Amor, te quero do meu lado a todo momento Preciso agora de você Vem correndo de lado Todo esse sofrimento Te quero tanto, minha amada Sem você eu me sinto nada Nada Amor, você sempre foi dona do meu coração Preciso ter você comigo Não me deixe só com essa solidão Te quero aqui do meu lado Pra sempre serás minha amada A todo instante eu quero você do meu lado Amor, você sempre foi dona do meu coração Preciso ter você comigo Não me deixe só com essa solidão Te quero aqui do meu lado Pra sempre serás minha amada Amor Amor Vamos falar de amor 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 Obrigado.